Fala galera beleza, hoje vou trazer mais um guia pra vocês que é pra quem quer completar mais um desafio de campanha Que vai ser passar no modo imersão de combate no realista, beleza? Então vamos começar aqui nosso gameplay no Call of Duty Black Ops 3 Em arma principal vamos de BRM Depois em miras de acessórios vamos colocar mira termal, sacada rápida, empunhadura, carregador rápido, URM e carregador estendido Em armas secundárias vamos usar a máquina de guerra Em granada letal e tática vamos usar uma Centex e duas granadas AMP Os perks nós vamos usar colete repulsor e amplificador sensorial Em cybernúcleo nós só vamos usar o caos e controle, beleza? Então aqui na primeira rodada nós vamos usar a PSônica aprimorada Que serve pra incapacitar os inimigos humanos E aí O que é isso? O que é isso? Agora na terceira rodada vamos usar o Cyber Núcleo Controle e Sequestro Aprimorado, que serve para você assumir qualquer veículo robô inimigo. Agora na quarta rodada vamos usar o controle, anulação aprimorada, já com essa habilidade você pode transformar até dois robôs em aliado. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL E é isso aí, tá completado, pronto para tudo É nóis Queria agradecer ao Daniel que cedeu esse gameplay de fundo aí Pra nós poder fazer esse vídeo Muito obrigado Galera, se vocês gostaram, deixem de avaliar o vídeo Se você viu, compartilhem aí no Facebook Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E até a próxima Fui!